A enfermagem no Unicamp é uma modalidade que tem um vigor muito grande. Ela tem uma característica de ciência, de inovação e de produção, principalmente voltada para a assistência humanizada do paciente, para o acolhimento das pessoas que procuram saúde, acolhimento dos alunos que vêm ao curso de uma forma muito intensa. Ela nasceu em um curso de 1978, até hoje ela tem o seu quadro de professores que foram alunos da primeira turma e há muitos anos ela atua não só nas unidades diretamente ligadas ao Unicamp, como ela atua nas unidades básicas de saúde na região toda do município de Campinas, em modalidade de ONGs, de locais onde podemos prestar assistência a uma pessoa que procura assistência à sua saúde. Ela teve uma felicidade de montar o seu curso de pós-graduação de uma forma bem concreta e o vigor que tem, que nos cerca e o vigor que nos joga para frente, nos impulsiona, é fantástico. E esse tem sido o ponto mais forte. Por isso nós temos o grupo de extensão, o grupo de gravação, o grupo de pós-graduação, o grupo dos servidores que nos ajudam no salto de qualidade e principalmente os alunos que têm dado uma vitalidade para que a gente não se acomode, que a gente procure novas oportunidades, procure novas formas de mostrar a quem veio a enfermagem. Esse grupo de alunos faz com que nós também nos mantenhemos sempre atualizados, sempre dinâmicos e com alguns momentos difíceis, mas muito ricos. Tchau, tchau.